Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Flotsam e eu acho que nós estamos melhorando, acho que nós estamos melhorando, aos pouquinhos está indo devagar eu estou com um pequeno problema de água ainda, mas eu acho que foi porque os reservatórios ficaram muito cheios eu parei a produção porque tudo ficou muito cheio, mas eu acho que eu preciso dar uma focada agora na parte dos quartos estão sem lugar para descansar, estão cansados o tempo inteiro, eles ficam lerdos eu não sei se é uma boa ideia, eu acho muito caro fazer as camas, mas eu vou ter que fazer eu vou ter que fazer, eu vou puxar aqui, fazer um puxadinho para cá até essa ponta aqui e vamos lá, vamos iniciar aqui a construção das camas mas eu acho que eu vou fazer desse lado aqui, eu acho que dá para fazer desde aqui é, dá para fazer aqui, dá para fazer uma cama aqui pelo menos para começar acho que dá para fazer outra aqui, duas camas, beleza a gente tem oito pessoas na nossa, tem oito já o que falta aqui, falta plástico, toda hora falta plástico mas eles estão indo buscar vou ligar plástico aqui, aqui tem peixe, tem uma boia lá, aqui tem peixe, plástico aqui ó onde mais tem plástico, tem plástico aqui o ideal seria eu já me movimentar para a próxima né não sei se vale muito a pena eu continuar aqui não, mas eu vou eu vou tentar dar uma uma esperada nesse mapa, para a gente ver o que a gente consegue aprontar aqui olha, estão pegando o material, beleza olha, as camas estão sendo construídas já tem bastante madeira molhada os depósitos agora tem bastante espaço, olha, estou com 380 de espaço esse armazém grande é muito bom, a água está subindo o importante, me parece que o mais importante é o tamanho dos armazéns quanto maior o seu armazém, mais fácil fica o jogo para você olha, tem material aqui, por que eles não estão vindo pegar esse plástico acumulado aqui colocar mais gente para movimentar o material tem peixe parado na tela e é peixe seco né, isso que é o problema, peixe seco ele só dá 0,5 de alimento ae, limpa os barcos aí mano muito lixo, tem que, tem que aprender a tem que aprender a ser mais eficiente com os depósitos faz toda a diferença ó, tem madeira para fazer a lenha preciso de alguém na operação mas não, minha água para quem é o lerdão? come menos vou colocar você na operação o ideal era ter pelo menos 2 operando né 2 camas 2 camas 3 4 ainda falta 4 e muita madeira molhada eles nem vieram buscar aqui as algas por que será? por que será? tá, vamos movimentar para a próxima tela eu não vou ficar enrolando aqui não preciso de mais recursos disponíveis não é legal ficar muito tempo parado não numa tela tá, e quando chegar aqui a gente reseta vai lá volta de novo, vou lá para o começo eu posso começar aqui eu acho nossa posição atual é, eu não posso começar aqui eu venho para cá tem uma cidade abandonada e aldeões vamos lá já começa indo socorrer vixe, caramba vai aumentar ainda mais a quantidade de boca agora para sustentar e socorre aqui também e vamos começar já pegando peixe peixe aqui peixe aqui peixe aqui peixe aqui tem mais peixe aparentemente não é, resgatar material vou começar pelo plástico pegar plástico aqui beleza e o pericano vai pegar madeira aí vai ok eu preciso para fazer mais um desse aqui eu preciso de mais dois de madeira parece que os varal de madeira não estão dando conta demais varal de madeira eu acho ó, uma fileira gigante de varal com os depósitos na frente parece interessante comida está mantendo legal a comida agora está ok aparentemente está ok deixa eu ver aqui é, faltam as camas ainda e agora eu tenho 10 pessoas e 4 camas legal é, preciso secar mais madeira secar madeira mais rápido eu estou conseguindo pegar madeira mas eu não estou conseguindo secar madeira ó, tem plástico aqui ó, tem plástico aqui ó, tem ciência aqui que eu posso precisar a casa mas eu acho que eu não tenho material para para fazer não, só falta plástico para fazer pelo menos um lar onde seus náufragos podem descansar será que cabe mais de um na casa? interessante vamos esperar para ver para construir a casa ainda não fiz a casa até agora preciso de plástico ó, esse varal aqui vai secar madeira o peixe está ok está mantendo secar madeira aqui será que construções diagonais valem a pena, mano? porque parece que como um espaço que a gente não tem, né? ó, dependendo de quantos couber aqui dentro dependendo de quantos couberem aqui dentro dá para desconstruir as casas e pegar o material de volta né, as casas pequenas e pegar o material de volta vamos ver se couber uns 5, hein? que beleza, hein? vou pôr madeira aqui para secar olha como a madeira molhada vai rápido ó, dentro da área aqui eu nem posso mandar ninguém nadar não tem item aqui é só nos barcos mesmo agora olha lá, o tanto de lixo aqui, ó eu tenho alga parada aqui, mano faz água aí ó, está marcando aqui cada 2 de madeira seca faz 4 de lenha como é que está meus depósitos? menos da metade eu quero ver quero ver essa casa aqui eu quero ver quanto ela é game changing essa casa ó, a madeira molhada acabou cabe 2 só, mano só cabem 2 beleza com isso eu completo a quantidade de casa que eu preciso para a quantidade de náufrago que eu tenho ó, está marcando aqui que está no limite de produção espera aí eu mexi não no limite de produção não, não mexi falta gente para retirar o material mesmo falta plástico e eu estou esperando o cara terminar a pesquisa aqui ele pegou 3,20 de madeira só que ele já trouxe não tem ninguém lá não tem ninguém lá não vou esperar não, mano vou movimentar para o próximo mapa acho que o próximo mapa tem água doce vambora daqui vambora água doce, petróleo e cidade abandonada vamos lá vou começar pela água petróleo e vasculhar beleza estou com probleminha de água ainda a casa é interessante mas precisa de sucata estou vendo eles não estão tirando o material daqui limite de produção alcançado o cara não está vindo operar na verdade entrou mais dois aqui vamos colocar os dois para operar vamos ver o que acontece a Lady o que ela é? hiperativa não precisa dormir tanto e o Sink bebe mais água que beleza agora estou vendo funcionar aqui o negócio esqueci de pôr as boias droga sempre esqueço quando eu mudo de mapa de colocar as boias pegou o petróleo o outro está pegando água é meio difícil de morrer nesse jogo os náufragos são bem resistentes aparentemente são mais resistentes que os duplicantes peixe plástico dá para pegar aqui tudo quase tudo mais plástico e madeira estou sem madeira molhada aí beleza na verdade eu só vou pegar essa água e vou embora eu tenho dois operando eu precisaria de pelo menos três operando não é isso? não eu tenho três operando o The Crab a Lady e o Sink estão operando chegou a água 221 itens com um limite de 380 estou com 14 de água parece que a água está aumentando bem o peixe também a comida está aumentando legal já saiu do vermelho parece que a gente está conseguindo estabilizar me parece que está rolando uma estabilização da base bom está indo buscar água? ah, beleza pegou a água já ok, deixa ele trazer essa água de volta para a base e a gente vai ficar acho que com a água estabilizada também porque a comida não para de subir agora esses peixes vão secar praticamente todos juntos a água vai chegar acho que deu bom acho que deu bom acho que deu bom vamos ver vai chegar a água ali alguém já deveria retirar já deveria retirar não dá para mudar a prioridade de retirar o material não dá para clicar não dá para fazer nada enquanto o barco está com as coisas dentro não dá para usar o barco de novo isso é um probleminha no jogo deveria ser um pouco mais olha lá, está indo pegar bom, eu tenho casa para todo mundo agora eu acho que eu posso fazer mais um barco bom, acho que estabilizamos depois passar um sufoco do caramba está produzindo ali água bastante galpãozinho de marcenaria estou gastando muita madeira então tem que tomar cuidado com a madeira mas aparentemente está estabilizado eu acho que fica piscando vermelho assim quando a gente tem a produção menor do que o nosso consumo pode ver que o peixe aqui ele parou de piscar vermelho que a nossa produção de peixe agora é praticamente incessante isso é interessante e a água, a gente precisa aumentar a nossa produção de água então eu preciso de mais madeira acho que tem mais uma pesquisa aqui que seria essa aqui que ela gasta lenha dessaliniza a água do mar para produzir água doce em grande escala essa pesquisa aqui é interessante ela vai parafuso, plástico e cano o parafuso e cano a gente já consegue fazer a água a água salgada tem em todos os cantos e lenha na produção acho que a próxima pesquisa vai ser essa aqui a gente fez ali a churrasqueira mas ainda não tem como usar acho que acabou a minha sucata é, acabou a sucata beleza vamos finalizar esse episódio por aqui ó, está estabilizado a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e aí